Jesus, quero declarar teu nome Sobre toda mente e coração Eu sei que existe paz em tua presença Amo Jesus Jesus, quero declarar teu nome Que tem dos vícios dessa geração Declaro que há esperança e liberdade Amo Jesus Teu nome é Pura É poder hoje Teu nome é vigor Testou cadeias Disse que as provas Ele sempre te ama Jesus, quero declarar teu nome Sobre toda alma e depressão Eu sei que existe paz em meu desejo Acorda Amo Jesus Teu nome é Pura É poderoso Teu nome é Pura Testou cadeias Disse que as provas Deixar Teu nome é Pura Teu nome é Pura Teu nome é Pura Testou cadeias Disse que as nevas Vem ser Pura Declaro em pé nas ruas O nome de Jesus Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre sua família Amo Jesus 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 Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz Sobre sua família Dimei Conhece em teu nome Jesus Amo Jesus Amo Jesus Teu nome é Pura É poderoso Teu nome é Pura Peu nome é Pura Teu nome é Pura Estai em cá E a minha alma Se te mostrar E as angeles Até o meu nome A minha alma Eu não lhe diria Eu não lhe diria Deus te sinto as levas Vem ser o meu ar E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida Verdendo tudo por amor e com alegria Em torno dos meus dias Em torno dos meus dias Em torno dos meus dias Tô preparando o caminho Adireitando as pernas E nele a minha vida Por amor e com alegria Dono dos meus dias E ele virá Soberando em poder Ele virá E o governo está nele Vejo em trás Consigo Com a sua recompensa E o governo está nele a minha vida E o governo está nele a minha vida Eu procurei Sinto lugar Entre as pessoas Entre tantas coisas Mas descobri Sinto lugar E o governo está nele a minha vida 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 Vou mergulhar do teu rio Vou mergulhar do teu rio Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber de tuas águas Vou mergulhar do teu rio Vou mergulhar Sim, tu, tu Tu, 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 tu Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem enriquecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Jesus Mas tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer E eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus Teu amor não falha Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Mas teu amor não falha Jesus Difícil era eu caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Mas o teu amor não falha Nunca falhará Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer O que eu sei que me amas O que eu sei que me amas Mas o teu amor não falha Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas O teu amor não falha Jesus Jesus O teu amor não falha Tu faz isso Deus Deus Meu Pai Meu Amor Meu Tudo Razão de tudo Deus Meu Ar Meu Farol O farol Que eu Preciso Como eu Preciso Eu preciso Te sentir Todo dia E olhar Pra tua Luz Pra não me perder Meu Senhor Tu és a Minha Alegria Que eu Preciso Deus A minha Vida Sou Sua Casa Deixa eu Te dizer Eu Preciso Do Senhor Deus A minha Vida Fica Comigo Sou Sua Casa Mora Em Tente eu Te dizer O que eu Preciso Pai Eu Preciso Do Senhor Que eu Vida Eu Mora Quem é ele que pode fazer amar, se calar No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Nenhum homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar, dar o povo de Israel passar Pro outro lado, com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando eu estiver em te amar e não puder atravessar Chame esse homem com fé, só eu me abri uma Não tenha medo e não se atravessar Deus vai te atravessar e você vai entoar O hino da vitória Nenhum homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar, dar o povo de Israel passar Do outro lado, com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória É só adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que adivinou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Eu não sou daqui Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei 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 Ele vem me buscar Ele vem me buscar E com ele eu irei 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 Independente de você Deus E então vem E toma o teu lugar E então vem E toma o teu lugar E toma o teu lugar Hoje eu reconheço quem tu és Eu te convido Vem reinar em mim E então vem E toma o teu lugar E então vem E toma o teu lugar 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 E aí Meus sonhos Música Meus sonhos Independente do seu Deus E então vem e toma o teu lugar E então vem e toma o teu lugar Hoje eu reconheço quem tu és Eu te convido, vem e entra em tu Convidi-me, diga vem! E então vem e toma o teu lugar Diga e então vem e então vem Toma! Há um lugar de descanso em ti Há um lugar de refrigério em ti Há um lugar onde a verdade reina Esse lugar é no Senhor Há um lugar onde as pessoas não influenciam Há um lugar onde eu ouço ao teu Espírito Há um lugar onde eu ouço ao teu Espírito Há um lugar onde eu ouço ao teu Espírito Há um lugar onde eu ouço ao teu Espírito Esse lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor Há um lugar onde eu ouço ao teu Espírito Há um lugar onde eu ouço ao teu Espírito Há um lugar onde eu ouço ao teu Espírito Eu encontrei razões para viver Perdão para sentir teu grande amor por mim Eu precisei viver o que vivi Sair de onde saí até chegar aqui O teu amor me tocou Já não vivo pra mim Hoje vivo pra te exaltar O meu coração é o que mais preciso Em teu nome eu farei muito mais Pra te servir e te honrar Em teus braços sempre eu quero estar O teu amor me libertou Pra te servir e te honrar Em teus braços sempre eu quero estar O teu amor me libertou Eu encontrei razões para viver Perdão para sentir teu grande amor por mim Eu precisei viver o que vivi Sair de onde saí até chegar aqui O teu amor me tocou Já não vivo pra mim Hoje vivo pra te exaltar Me deu o seu coração É o que mais preciso É o que mais preciso Em teu nome eu farei Muito mais Muito mais Pra te servir e te honrar Em teus braços sempre eu quero estar O teu amor me libertou Para sempre Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou te dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar Eu quis sustentar Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã O que seria de mim sem você aqui? Tudo o que tenho Tudo o que tenho e o que sou Te resume em ti Tu é meu pai Eu sou teu filho Me alimento em teu prazer Te perdi Ao meu querer Te ver sorrindo para mim Tudo o que eu sou Tudo o que há em mim Tudo o que eu tenho eu ofereço a ti Te dou meu coração Ele não pertence a mim Eu me exagio Pra me encher em ti Oh 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 Tudo o que tenho e o que sou se resume em ti Tu és teu pai, eu sou teu filho Me alimenta em teu prazer Te ver feliz é o meu querer Te ver sorrindo para mim Tudo o que eu sou, tudo está em mim Tudo o que eu tenho eu ofereço a ti Te dou meu coração, ele não pertence a mim Eu me exigino pra me encher de ti Tudo o que eu sou, tudo está em mim Tudo o que eu tenho eu ofereço a ti Te dou meu coração, ele não pate a mim Eu me exigino pra me encher de ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Jesus Mas tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer E eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus Teu amor não falha Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Mas teu amor não falha Jesus Difícil era eu caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançar Mas teu amor não falha Mas teu amor não falha Nunca falhará Nunca falhará Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não falha Se o choro dura uma noite Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas O teu amor não falha Jesus, Jesus O teu amor não falha Tu faz isso Deus Meu pai Meu amor Meu tudo Razão de tudo Deus Meu Meu farol O farol que eu preciso Como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz Pra não me perder Meu senhor Tu és a minha alegria Que eu preciso Deus A minha vida Sou a sua casa Deixa eu te dizer Eu preciso do Senhor Deus A minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Pro outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória O hino da vitória Quando eu estiver em te amar E não puder atravessar Chame-se e orei com fé Só eu me abri o mar Não tenha medo Irmão Se atrás vem o faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória E o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Pro outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória É só adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que advirou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Jesus O Messias Aguardado Ele vem me buscar Jesus O Messias O Messias O Messias Ele vem me buscar Ele vem me buscar Jesus As vontades eu não quero mais viver Eu sou tão independente de você E então vem e toma o teu lugar E então vem e toma o teu lugar Hoje eu reconheço quem tu és Eu te convido, vem reinar em mim E então vem e toma o teu lugar E então vem e toma o teu lugar Vem e toma o teu lugar Vem e toma Há um lugar de descanso em ti Há um lugar de refrigério em ti Há um lugar de a verdade reina Esse lugar é no Senhor Há um lugar onde as pessoas não influenciam Há um lugar onde eu ouço ao teu Espírito Há um lugar onde as pessoas não influenciam Se você sabe, diga Esse lugar é no Senhor Esse lugar É o Senhor Esse lugar É o Senhor Esse lugar É o Senhor Eu encontrei Razões para viver Perdão para sentir Teu grande amor por mim E precisei Viver o que vivi Saí de onde saí Até chegar aqui O teu amor Me tocou Já não vivo Pra mim Hoje vivo Pra te exaltar Meu Deus do coração É o que mais preciso Em teu nome eu farei Muito mais Pra te servir E te honrar Em teus braços Sempre eu quero estar No teu amor Me libertou Pra te servir Eu encontrei O teu amor O teu amor Me tocou Já não vivo Pra mim Hoje vivo Pra te exaltar Me Deus do coração É o que mais preciso 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 Sempre eu quero estar Não vou me lançar Só pra demonstrar O teu poder Não preciso Não preciso ver Fenômenos Pra crer Em ti Não troco Nossa comunhão Pelo prazer De conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força Se a se esgotar O teu anjo Vai me alimentar Te adorar É o que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvar Em meio As tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou te dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso Transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar O teu poder Eu não preciso ver Fenômenos Pra crer Em ti Não troco Nossa comunhão Pelo prazer De conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar Eu que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvar Em meio As tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã O que seria de mim Sem você Aqui Tudo que tem E o que só Se resume De mim Tu é meu pai Eu sou teu filho Me alimento Em teu prazer Te perdi A meu querer Te der sorrido Tudo para mim Tudo que eu sou Tudo que há em mim Tudo que eu tenho Eu ofereço a ti Te dou meu coração Ele não pertence a mim Eu me exagio Eu me enxergo O que seria de mim Sem você Eu me enxergo Tudo que eu tenho Tudo que tenho E o que sou Se resume Tudo que eu tenho Eu ofereço a ti Te dou meu coração Ele não pertence a mim Eu me exagio Pra me enxergo Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar sem fornecer Eu não tenho o que temer E eu sei que me amas Teu amor não falha Jesus Teu amor não falha Se o vento é forte e profundo o mar Tua presença vem me amparar Pois teu amor não falha Jesus Difícil era eu caminhar Nunca pensei que eu fosse alcançado Mas o teu amor não falha Nunca falhará Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não falha Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar sem fornecer Eu não tenho o que temer Eu não tenho o que temer O que eu sei que me amas 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 O teu amor não falha O teu amor não falha Jesus O teu amor não falha Eu não falha Tu faz isso Deus Meu Pai Meu Amor Meu Tudo Razão de tudo Deus Deus Meu Farol O farol O que eu Preciso Como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu Senhor Tu és a minha alegria Que eu preciso Deus Deus a minha vida Sou a sua casa Deixa eu te dizer Eu preciso do Senhor Deus a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tem homem que teve o poder de andar Sobre o mar Quem é ele que pode fazer o mar Se calar No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando eu estiver em frente ao mar E não puder atravessar Chame esse homem com fé Sonho e abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem o faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória E óbvio que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória É só adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que adivinou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar Ele vem me buscar E com ele eu irei Jesus O Messias aguardado Ele vem me buscar E com ele eu irei O Messias aguardado Ele vem me buscar E com ele eu irei E com ele eu irei E com ele eu irei Eu conheço quem tu és Eu te convido Vem reinar em mim Ele vem me buscar E com ele eu irei 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 Há um lugar de descanso em ti Há um lugar de refrigério em ti Há um lugar onde a verdade reina Esse lugar é no Senhor Há um lugar onde as pessoas não influenciam Há um lugar onde eu ouço é o teu espírito Há um lugar onde eu ouço é o teu espírito Se você sabe, diga Esse lugar é no Senhor Esse lugar é no Senhor É no Senhor Esse lugar é no Senhor É no Senhor É no Senhor Esse lugar é no Senhor Eu encontrei Razões para viver Perdão para sentir Teu grande amor por mim E precisei Viver o que vivi Saí de onde saí Até chegar aqui O teu amor me amou